A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que tem uma pessoa Ah, eu não tinha de mais nada, deixa eu me apresentar Quem não me conhece, sou Camila Meu nome é Cadê? Cadê a Dona Xeni? Vem cá, sogra Ainda sabe que tem uma coisa ali, gente? Gente... Olha pra me dar um votinho Toda trabalhada com roupa do lojão do BRAS Olha, gente, eu tenho nem com o que comparar É uma coisa bem descritiva Cadê? Gente, que delícia Tô calado agora Tô calado Tô calado Tô calado Tô calado Ele vai apronta Ele vai apronta Ela vai apronta É, meu irmão É, meu irmão Só vai dar dollars que os anos vão, a idade chega e continuamos o mesmo, o sempre e sempre com a mesma. Parabéns e muitas felicidades a você, que com esse objetinho consegue transmitir toda a alegria para fazer uma pessoa feliz. Que neste aniversário você consiga descobrir muito mais ideais do que aqueles já conseguidos e fazer disso uma lição de vida. Desejamos a você tudo de ótimo que a vida pode lhe oferecer, porque você merece um feliz aniversário.